Gente, olha isso. Quando tem muita gente comprando, é que a coisa é boa. Então eu cheguei aqui, um tamanho grande, tá ali, olha só, e olha a variedade que tem aqui. Olha aí. A empresária já tá escolhendo aqui, não vou atrapalhar, mas eu vou falar disso aqui. R$ 45,00 é o preço, é isso? R$ 45,00 é o preço, ó. Tem com manguinha e tem no regata. Ó, o fornecedor fica nessa garagem aqui na Rio Bonito, R$ 1.775. A Luana tá usando nos modelos, gente. Olha que espetáculo, Luana, tá sensacional, hein? Veste o tamanho? Até o R$ 52,00, do R$ 48,00 aos R$ 52,00. E é bem gostoso, bem despojado, olha isso, ó. Tem bolsinho, bem bacana, hein? Tá entregando quantas peças no ônibus? A partir de oito peças a gente faz entrega, correio também, tá? R$ 45,00? Isso, R$ 45,00. Olha o verde que bonito. Vou mostrar o cartãozinho dele, gente. Tem muita gente comprando, mas já pedi informação. R$ 45,00, pra entregar são oito peças da excursão e correio? Excursão e correio. Vou deixar o cartãozinho na tela, então, hein? Olha aí, gente. O cartãozinho tá na tela. É Jenny Modas Underline Femininas, tá bom, gente? Muito bom. Que dica boa, hein? Muito bacana, hein? Gostei. Muita variedade, todo assim, empacotadinho, bem profissional, hein? Isso aqui, me perdem muito, gente. Olha isso. É uma chamise. E olha que tecido bacana. Qual é o nome desse tecido aqui? Como é que é o nome? Chambre... Chambre... Ah, gente. E aqui, tudo bem? Tudo bem. Você é da onde? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Volta Redonda, Cidade do Aço. Eu e a minha filha. Isso mesmo. Ah, Cidade do Aço. Tudo bem. A filha. Excursão chegou agora, né? Vem meia hora. Vem meia hora que estamos rodando aqui. E eu tô mostrando aqui o meu amigo da Paris 24. Fala preço, ó. Esse aqui, quanto? Tá R$ 55,00, no MGGG. MGGG. G1, G2, 65. R$ 65,00. E aqui, mesmo preço? Mismo preço. Aí vai. Regata. Regata. R$ 50,00, MGGG, G1, G2, 60. Certo. E a vestida malu, no jeans... Aquele ali? É... R$ 50,00. De alcinha, R$ 50,00. R$ 50,00, MGGG. Muito bom. Vou mostrar. Tá entregando quantas peças a excursão? É, meia dúzia. Meia dúzia de peças já entrega, gente. Correna. É na Praça Padre Bento. A igreja tá aqui, gente. É fácil te encontrar, hein? Essa daqui é a Rua Rodrigues dos Santos. Eu estou exatamente entre a rua, que é a Vitor Hugo, e a outra esquina ali, que é a Rua Alexandre do Pedroso. Bem no meio. Passou aquela entrada nova do New Bancas. Chegou aqui. Eu vou encontrar uma nova banca da Daniela Modes. E a Bruna tá aqui. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, gente. Olha aí. Tá vestido o macaquinho. Novidade, hein? Novidade, hein? Olha isso. Ele tem elastec nas costas. Não fica transparente, tá? Tem bolsinho também. Super lindo, confortável. Muito bom, hein, gente? É fácil encontrar, né? Tem um estacionamento de ônibus aqui agora, que é do New Bancas também, que é aquele prédio ali, ó. Cinza. Estão vendo? A entrada do New Bancas pela Rodrigues dos Santos. E aí tem. Use 3x105. 3x105. Tá aqui. 3x105. E você vai encontrar tudo que você já encontrava na Condutora Nelas e também ali na Rio Bonito, gente. 10 peças tá enviando, hein? Olha que dica boa, gente. Então, vou deixar o contatinho. Tá aqui. Então, gente, ficou fácil encontrar, hein? Rodrigues dos Santos. Tem um prédio bem aqui. Tem um roidinho aqui que eu te conheço de você. Oi, deixa eu... Como é que é seu nome? Graziele, Paranaguá, Paraná. Paranaguá. Um lugar gostoso. Bora em frente à Ilha do Mel. Que delícia. Boa viagem, boas compras. E a banca tá aqui, gente. E a gente passa, vê as pessoas que seguem a gente. Obrigado pelo carinho. Aperta esse coraçãozinho aqui, ó. Aperta pra gente. Isso. Obrigado, hein, gente. Olha essa banca. Que espetáculo, gente. Peça a partir de 20 reais o cropped. Essa saia aqui, 40. Mas além dela ser no Duna, ela tem um cintinho também, coraçãozinho lá, bem bacana. E todas essas cores aqui na saia, só na lisa, hein? Olha aí, todas essas cores aqui. Aqui é um macaquinho, gente, mas é um espetáculo. Olha só como é que ele é. Todo diferente. A saia é plissada. Tem cintinho também. E tudo tamanho único. Tem MGGG esse aqui? Gente, MGGG. E esse aqui? A saia também. A sala também. A saia MGGG também. Ficou bom. Tem estampada, saia? Chegou aqui a estampada, hein, gente. Estampada também, o mesmo preço. MGGG. Aí você vai dizer pra mim que esse kimono aqui tá 40 também. São duas peças. E o MG? MGGG. E GG. Tudo MGGG. Quantas peças tá entregando na excursão, hein? Tá entregando nos ônibus? Quantas peças são? A partir de cinco peças. Cinco peças variadas. Aqui você já entrega? Olha isso, gente. Olha a variedade aqui, hein? A parte de trás, gente, é amarrada. Tem uma amarração aqui, tá? Dá pra ver ali, ó. Amarração. Isso aqui vai com um cintinho também, é outro detalhe. Tranquilo. E o cropped só tem essa cor, né? Isso. Só preto? Preto. Preto. E tá por 20? Isso, 20. E a parte de 12, 100 dólares. Depois de um mês, a parte de 12. Certo. Muito bom, hein? Vou deixar o contato aqui. Vocês sabem que eu mostro também a localização, né? Pra o pessoal não ficar perdido. Então, olha bem aqui. E presta bem atenção, porque ali atrás tem jandaia, certo? É uma loja de atacado de papelaria. Você veio lá da Praça Padre Bento da Igreja, vem andando na Rua Rio Bonito, em frente ao número 1772. Já encontrou essa banca aqui, gente? Aí sempre tem gente na banca comprando, olha aí. E se você vier, fala que viu com o Fernando e aperta esse coraçãozinho aqui do lado, gente. Olha essas blusinhas, gente. Serve tanto pro dia a dia, verão, carnaval. Olha só, sensacional, hein? Olha aquela ali da ponta. Com os beijos ali. E tem várias cores. Tem de 12 e tem de 15. Eu vou explicar a diferença. Tamanho único, 12, tá bom? E essas daqui, que são aquela manguinha Muscle, que o pessoal chama Muscle, ela é 15. Outra que é 15 é Plus Size. Então tem o tamanho único e tem o Plus Size, que é um grande único, certo, gente? É tranquilo. Eu vou pegar alguma pra mostrar aqui. Que aqui é assim, o pessoal chega e leva de 20, 30, 100 e vai levando. Dependendo da hora que você chegar na banca, já não tem mais, gente. Sempre tem muita gente na banca. Essa daqui é o tamanho grande, gente. Tô comparando ali com aquela. Olha aqui, ó. Essa esticada aqui é um tamanho grande. Tão vendo? E também tem outras estampas no Plus, hein, gente? Olha quanta coisa na banca. Ah, 35 o vestido, é isso que você me falou? Tamanho único, né? E esse mais longo, quanto? É 35 também. Qualquer um deles, 35 aqui, gente. Olha a banca. 35 também tem bastante estampa. Vou deixar o contato, vou mostrar a localização, que eu tô aqui atrás do azulão. Aqui do lado de cá fica o estacionamento dos ônibus. Você viu o estacionamento dos ônibus? Atravessa pro outro lado e já encontrou. Pra entregar, quantas peças são? Dez. Dez peças pra... Ônibus? Somente ônibus, hein, gente? Somente ônibus. Tá aqui o contatinho pra você tirar aquele print na tela. Olha aí, gente. Fala que viu com o Fernando, hein? Rua Carnot, hein, gente? Rua Carnot atrás do azulão. Obrigado pela força. Segue o Fernandinho aí. Quem pediu infantil de menino tá aqui, gente. Crisáudio, Crisáudio. Tá aqui o infantil. Vai do tamanho... 2 ao 14. 2 ao 14. Olha, esse é o menino. E das meninas? Tá pra cá o das meninas também, 2 ao 14? É... 4 ao 14. 4 ao 14. Quanto que tá esse conjuntinho aqui? Infantil 35, juvenil 40. 35 e 40. É infantil e juvenil, hein? E o dos meninos quanto? Tá 12 atacados. 12 atacados. Vou mostrar o cartãozinho deles, hein, gente? Tá na tela, gente, o cartãozinho pra tirar aquele print. Fica aqui atrás do azulão também, na Rua Carnot. Eu tô passando aqui, mostrando todo mundo, hein? Olha, gente, a banca do cropped. Olha aqui. Espetáculo esse tecido, hein? Sensacional. Tem com manguinha, tem esse aqui no regata e esses daqui estão 14, é isso? Isso. Olha só, gente. Esses que vocês estão vendo aqui são 14 reais. Esse aqui é 14 reais também. Percebam que tem no regata, tem aquela amarração ali, uma alça, né? E esse aqui com a manguinha. Aí, aqui do lado, tem esse cropped, que é o 15. Mas, gente, ele tem um bojo, ele tem todo esse trabalho aqui, olha isso. Ah, e vou mostrar o modelo que a novidade tá chegando, hein? E as cores são incríveis, gente, ó. Ele tem até um certo brilho. Vocês conseguem ver na luz aí, gente? Olha aí, ó. Tá vendo que eu viro aqui? Ele tem um brilho, gente. Sensacional, hein? E a novidade chegando, hein? Essa é a novidade. Esse aqui vai sair por quanto? Vai sair de 9. 18 esse aqui, hein, gente? A parte de trás. Deixa eu ver a parte de trás. Olha aí. Vai ter que ir com prateado. Vai ter que ir com prateado também? Muito bom, hein? Olha aí o do prateado, gente. Muito bacana, hein? Muito bom. A banca fica na rua Canô. Bem em frente ao Shopping Canô. Vou mostrar. Ali é o azulão. Saiu do azulão, vem pra cá. Tá o Shopping Canô aqui. Essa é a banca, bem aqui. Olha que tranquilidade. Vamos perguntar do envio? Vamos perguntar. Meia dúzia de peças eles já enviam, gente. Olha que beleza, hein? Vou deixar o contatinho mais uma vez na tela. Se vier de lá, a gente roua a Canô. Vitor Hugo virou, veio pra cá, hein, gente? Tá aqui o contatinho na tela. Tira o print, hein, gente?